Era tempo de bamba aí, era tempo de bamba Era tempo da roda de rua, e aqui de São Paulo eu também tava lá Era tempo de bamba aí, era tempo de bamba Era tempo da roda de rua, e lá na República eu também fui lá Era tempo de bamba aí, era tempo de bamba Mestre Anania, Jaguara, Cavaco, Samba e Mestre em Chita, o som do Birimbau Ritmo cadenciado, malícia e maldade, angola e regional Mestre Fizio voava na tesoura, e seu peixe fazia um chute no ar Foi cavar, cruar o semão, e para o Xangô no mesmo lugar Era tempo de bamba aí, era tempo de bamba Era tempo da roda de rua, e aqui de São Paulo eu também tava lá Era tempo de bamba aí, era tempo de bamba Era tempo da roda de rua, e lá na República eu também fui lá Era tempo de bamba aí, era tempo de bamba Era tempo da roda de rua, e lá no Celeste eu também fui lá Era tempo de bamba aí, era tempo de bamba O Braco, Samba e fazia uma vez, entregava seu corpo como de pressão Esse cru era muito técnico, mas ninguém era dessa malha Mestre Fizio voava na roda, e aqui de São Paulo eu também fui lá Meia lua, perna da lixo, era da rua, e aqui de São Paulo eu também fui lá Era tempo de bamba aí, era tempo de bamba Era tempo da roda de rua, e lá na República eu já fui lá Era tempo de bamba aí, era tempo de bamba Ai, todo domingo virou, doite tinha trofeno, e ela resolveu Deixando os dois no tempo a hierar, na bota do mundo eles vão se entender Mestre Fizio voava na roda de rua Com alegria Mestre Fizio voava na roda